Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Meu nome é George Volpão e eu tô aqui confortavelmente instalado na Jamur Bikes pra mostrar mais produtos pra vocês, afinal de contas esse é um canal de produtos que a gente vende esse é um canal de produtos que a gente vende e uma das coisas que a gente vende é isso aqui, ó chave de pedal com pito pito, é pito, tá? é pito, o que é pito? pito é o nome disso aqui, ó esse aqui é um pito de 15mm e esse aqui é um pito de 14mm falando da parte do pedal, essa parte aqui é a chave de boca tradicional você encaixa ali em praticamente todos os pedais, 15mm, não tem erro é isso aqui, cabo emborrachado, cabo gostoso de pegar cabo fácil de utilizar com pegada gostosa que você pode e principalmente um aço bastante resistente não só porque a ferramenta precisa ser forte e resistente mas aqui essa parte principalmente ela precisa ter durabilidade porque essa parte que é aquelas chave mais sem vergonha aquelas que não valem nada elas gastam e fica tudo comido aqui e aí você não vai conseguir utilizar mais estão vendo aqui? essa aqui não é um aço cromomolibdênio que além de ser mais leve é mais resistente não que o peso importe, né? aqui no próprio card mostra como que se utiliza o pito o nome é pito aqui da chave, tá combinado? então, pra você colocar ou retirar aquele parafuso que vai na pedivela e no movimento central que fixa a pedivela no movimento central no caso das pedivelas que utilizam ponta quadrada, né? e esse parafuso tradicional é basicamente pra isso que serve essa chave é um produto de extrema qualidade que você encontra no link na descrição do vídeo porque agora os vídeos que eu tô sumindo tô gravando aqui sem edição, sem fufru, sem... porra, mais delongas você já compra direto na nossa conta do Mercado Livre e recebe em qualquer canto do Brasil veja lá, melhores preços, melhores condições 12 vezes sem juros e tudo mais você encontra com a gente na nossa loja do Mercado Livre, né, Jamor Baez? tá bom? Um forte abraço e tchau! tchau!